Aqui à direita para quem vai pela Rodovia Dutra e olha como ela está, travada, olha a chegada do aeroporto de Guarulhos, travada, vamos para Ayrton Senna, aqui é a ligação da Ayrton Senna, vamos ver como estará. Estamos na rodovia Aerosmiths, aqui, aqui à esquerda chegada a São Paulo, aqui à direita, aliás, chegada a aeroporto e que sai depois a São Paulo. Já estamos no anel viário que sai da rodovia Aerosmiths até a rodovia Ayrton Senna e pode-se ver que ela não está muito feliz não, travada, que é a ponte estalhada, que passa o trem e aqui nós vamos encontrar a rodovia Ayrton Senna, galera, fazer o que? Vamos enfrentar essa batalha? Bora comigo? Bora lá. Bora lá. Você daí e eu daqui acelerando até São Paulo. É trechinho curtindo as horinhas a fazer aqui. Diminuindo, desacelerando, desacelerando até parar, esperar andar. É isso aí. Bora trabalhar para o braço.